Munga Permata de um Gapero Gress Moussey Munga Permata de um Gapero Gress Moussey Lama Sudah Ku Menanti Menanti Memadukasi Penuh Rasanya Rindu Di Hati Oh Tidak Terkira Rindu Segala Galanya 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 Oh Tidak Terkira Tidak Terkira Rindu Segala Galanya Tidak Terkira Rindu Segala Galanya Tidak Terkira Rindu Turbo Gressy E aí Alcanço, como não é muito, não é tão falso com e-merasada do mundo falso de mim Oh, tinha não terquira de tudo, não é um dia Oh, tinha não terquira de tudo, não é um dia Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.